Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, seja bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e sem enrolação vamos olhar a gamertag do XDzinho, mais conhecido como Tiff, dono da Xbox 1000 grau, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Conquistas, vamos colocar em outros aqui e aqui a gente vai fazer um balanço dos jogos fáceis e dos jogos que podemos considerar com alguma dificuldade que ele buscou os 100%. Beleza? Vamos lá? Vamos começar aqui. Ah, já começou bem, super destronaut aí, ó. Só jogo ali de respeito. Vamos lá? Meu Deus, hein? Os assassinos que tem jogado aí, feito live aí, jogar o jogo correndo. Pra zerar, pra dizer que zerou. Vamos buscar os 100% só em jogo assim, ó. Ó que desafio. Eu uso ele, cara, porque assim, ó. Diferente do DK, que, porra, platina e faz uma caralhada de jogo escroto pra caralho, mas o cara não paga, não fica pagando de jogador hardcore. Blinded eu sei que ficou fácil, né? Só tem 10 conquistas. Então, como eu tava dizendo, o cara não fica pagando de jogador hardcore, entendeu? Diferente dele, entendeu? Que paga de jogador hardcore e aí pica das galáxias, né? Ó, vários ratalikes aqui, ó. 100% esse até... Acho que é esse jogo que o Willian jogou, Subnautica, eu acho. Ele disse que é bom, né? Eu vi umas gameplay lá, achei legalzinho. Ó, ó, ó. Meu Deus, hein? Porra de jogos só esse cara faz 100%, velho. Meu Deus, cara. Ai, ai, ai. Ó. Eu contei, pessoal, antes de tá gravando esse vídeo, eu contei, né? E, cara, ele tem mais de 250 mil de gamerscore entre jogos da Rata Laico, Somentimes e Telltales. Tudo somado, os 100%, mais os que tão com alguns quebrados, tipo 80%, 70%. Dá mais de 250 mil de gamerscore, cara. Só de jogo merda, pô. E os jogos difíceis aqui, ele não fez, não faz 100%, né? Ah, fez 100% no Crackdown, deve ter levado algumas horas, né? Porque o jogo é um pouco demorado. Ó, o Super Meat Boy é difícil pra caralho. Forza Horizon 3, pelo menos é uma militada de respeito, apesar de não ser tão difícil. Eu acho que o Cuphead deve ser mais difícil que o Forza Horizon 3. Halo Reach, 100%. Beleza. Ao Resident 3, ele faz 100%, que é o Residente numericamente da série principal, do 0 ao 7, mais o Code Verônica, que também faz parte da franquia principal. O Resident 3 Remake é o mais fácil de todos fazer 100%, o 2 não fez. Mas o 2 também é fácil, cara. Busca aí, busca o Resident 0. Eu tô buscando, pô. Já, já a minha platina sai, velho. Meu Deus, velho. Galera, mais uma vez, eu vou aqui fortalecer o que eu sempre digo. Eu não tenho nada contra a pessoa jogar Caneo Gel, Ratalike, que eu tenho, eu joguei, entendeu? Mas se o cara paga de Hardcore, ele também tem que buscar os 100% difíceis pra caralho, porra. E o que eu tô vendo aqui até agora, os 100% são 100% médios, não são 100% tipo, porra, mega full difíceis. Entendeu? Talvez ali até agora o momento mais difícil foi o Cuphead. Que também é um jogo em 2D que basta você decorar, os inimigos estão sempre nas mesmas posições. Morreu algumas vezes, você já decora o caminho. Entendeu? Onde cada um tá e vai de boa. Esse aqui, que é o jogador Hardcore. Esse aqui. Que paga de pica das raras. Quanto ao break, você leva ali em média, talvez, 18 horas pra fazer os 100%, né? Os 1000G. Esse é o cara que paga de pica das galáxias, que gosta de querer esculachar os outros. Entendi, pô. Esse é o pichão, é mesmo, hein? Esse é o pica das galáxias, né? Aqui, esse jogo aqui é Full Motion Video. Eu tenho ele, eu tenho a platina dele fácil também. Facinho, facinho. Caralho, velho. Tem jogo aqui que eu nunca ouvi falar, velho. Tipo, sei lá, mano. Aí, quando você vai dar uma pesquisada nos jogos, já que alguns aqui eu nunca ouvi falar, eu vou pesquisar sobre a dificuldade da platina dos 100%. São jogos, tipo, esdrúxulos. Porra, você faz em 10 minutos o bagulho, porra. Ah, Resident 6 é fácil. Por que você não buscou aí os 100% do jogo? Dedicar algumas horas a mais, não quer, né? Muito lixo, cara. Tá que pariu, muito bosta isso aqui. Rapaz. Parabéns para os seus inscritos que acreditam que você é o cara pica. Porque, puta que pariu, hein? De jogador hardcore isso não tem nada. Fora que tem aquela vergonha, né? Do Bloodborne, né? Eu não vou nem mencionar aquilo lá com a tristeza da porra. Eita, caralho. É cada jogo bizarro aqui, mano. Os Dark Souls não querem fazer 100% porque é muito demorado, muito difícil. É um jogo, né, meu irmão. Coisa que eu nunca ouvi falar na vida, velho. Caralho, meu irmão. É muito lixo, cara. Caralho. Fora esses Gamerscore aqui perdidos a 7%, 11%, 3%. Querendo ou não, vai dar um volume de pontuação final na Gamertag do cara. Meu Deus, velho. Ai, meu Deus. A Calfidote 2, pelo menos, é um joguinho de respeito, né? Ahem. 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 E é isso aí. Então é esse aí que paga de jogador hardcore, né? Entendi. Entendi, velho. Entendi. É, cara. Eu vou te falar uma parada. Você não tem o direito de esculachar ninguém, não. Uma Gamertag dessa com quase 300 mil só de jogo merda. Aí, nego, vai vir os defensores, né? Mas tem que jogar. Porra, mano. Pega esses, porra, mais de 250 jogos jogados, não dá um Gran Turismo Esporte. Do tempo que eu levei pra platinar. Aí os caras podem usar outro argumento. Mas quem joga online? Mas quem joga online? Ah, meu. Joga online e também joga pra caralho online, porra. Olha, em Gran Turismo eu tenho mais de 300 horas em tempo de pista. No D-Diviso eu tenho mais de 800 horas. Destiny eu tenho mais de 2.200 horas. O The Last of Us eu tenho mais de 500 partidas. Somando do PS3, PS4. E aí? Fora os Fórmula 1 que eu tive que jogar pra platinar, porra. Se for somar todos os Fórmula 1, tem quase mil corridas. Online. Somando todos, de 2015 até o 2019. E aí? Não me joga online, filho. Não tem essa desculpa. Entendeu? Porra. Aqui, ó. Tô platinando Resident Zero. Faltam alguns troféus. Tem que... Agora tem que começar a maratona de zeramentos. Fazer vários zeramentos. Os MotoGP que tá um trabalhozinho. Mas não é tão difícil. Pra quem gosta de jogo de corrida, não vai ter problema nenhum. Resident 7. Rod Redemption. Difícil pra caramba. Tomb Raider dá um trabalho. Resident Evil. Cadê? Ele platinou o 3. Que dificuldade que o 3 dá? O 3 da série numerada. E da série principal Resident, mais o Code Verônica. É o mais fácil de todos. Deu pra contar ali no dedo. Deu uns 12 jogos difíceis. Difíceis entre aspas, né? Porque eu tô botando Resident 3. Senão não... Senão não ia ter jogos ali. Talvez os mais difíceis ali, talvez seja o Cuphead. Halo Reach. O Halo 5. Que dizem que da série Halo é o mais fácil que tem. Não, cara. Fica meio difícil, né, velho? Porra. Você quer pagar de jogador hardcore? Quer ser o picão das galáxias foda? Mas tu não busca fazer 100% em jogos difíceis, porra. Entendeu? Fora um monte de jogo quebrado ali que você deixou pra trás. Não jogou. Ficou 0%. 2%. 7%. Não zerou. Fez nada. Outros jogos que eu tenho certeza que tu zerou correndo. Seu estilo de jogador, né? Zera correndo. Nem presta atenção nas paradas. Isso é fácil, né, filho? Assim fica muito... Assim fica muito fácil. Enquanto a gente busca aqui platinas... Ó, Fórmula 1 2019. Entendeu? Enquanto a gente busca umas platinas mais desafiadoras. Porque a gente aqui, eu e vários amigos meus aqui na PSN que somos Trophy Hunters. Ou seja, a gente é caçador de troféu, caçador de platina. Ou seja, mesmo um jogo que pode ser fácil ou muito difícil, a gente corre atrás. Entendeu? De buscar a platina do jogo. Mesmo que a gente deixe ele pra trás ali um tempo. Como foi o Rod Redemption. Eu vou dar um exemplo aqui do Rod Redemption mesmo. Eu comecei, eu joguei ele. Primeiro troféu que eu ganhei. Ó, foi 17 do 3 de 2019. Eu só vim a platinar agora. Tive vontade de platinar em 2020. E aí? Às vezes acontece, pô. O mesmo vale pro Resident Evil aqui, HD, ó. Meu primeiro troféu, se eu não tô enganado, foi 2016. Deixa eu ver aqui. No 2015, ó. No 2015. Só vim a platinar em 2020, mas eu corro atrás dos jogos difíceis. Eu não fico só em jogo fácil, porra. E fico querendo escrachar os outros por causa disso. Você não tem direito de fazer isso. Você é muito bosta, cara. Você é um bosta. Você é um bosta. Entendeu? Conheço muita gente que joga muito mais do que eu. E pra mim, você não chega nem perto do meu nível de jogador. Eu quando digo nível de jogador, eu não falo nível de PSN, essas coisas. É nível de habilidade. Entendeu? De ser habilidoso no jogo. Você é um bosta, cara. Você é muito bosta. Entendeu? Porra, cara. Você que é fã de Xbox, não fica se iludindo com aquele GameScore, não, cara. Já vi nego aí com 50 mil de GameScore, com a GameTag de muito mais respeito que esse maluco. O Mortal Kombat 9, que é difícil. O 10 também, que tem uma dificuldadezinha um pouco elevada. Miletados. Gears of War. O 4, o 3. O 3 é difícil. Eu sei que é difícil pra caralho fazer aquela conquista Sirius 3.0 lá. É difícil. Miletado. E os caras da Mil Grau não faz. E aí? Não fica se baseando nesses malucos, não, cara. Porra. Fala sério. Cara bosta desse. Galera, isso aí é o vídeo. Um forte abraço. Fica com Deus. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra ele como é que se joga Bloodborne. Beleza? Fazendo chefes muito mais difíceis do que a Rainha Petumero lá, que ele nem quis. Ficou com medo de ir pra dentro da mulher e não der uma porrada. Eu vou mostrar algumas batalhas minhas com boys bem mais difíceis do que eu faço parecer brincadeira de criança. Forte abraço. Fica com Deus. E falou. Ficou. 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 Ficou.